Tá, vamo aí, vamo tomar um sustão, né? Sustão daquele. Esse embapa aqui é desnecessário, né? Mano, se prepare pro susto, viu? Se preparem aí, meus jovens. Quem é você, cara? Nossa, vai dar trabalho, hein? Vai dar trabalho, hein? Se eu tiver escondido atrás de uma vegetação dessa, eu vou dar um pulo tão grande aqui, mano. É difícil, viu? Sobrevivência nesse mapa aqui, tem um... Salve, salve, galera. Aqui quem fala é o Big com mais um vídeo da nossa série aqui de Slay the Tubbs. Life after death, a vida após a morte, jovens. Ontem postei a primeira parte aqui no canal. Se você ainda não assistiu, assiste porque tá bem interessante. E, jovens, antes de começar o vídeo de hoje, eu queria convidar vocês a conhecerem também o meu canal de Roblox, que está lá aí todos os dias com vídeos novos no canal. A partir das 4 horas da tarde, todos os dias tem vídeo novo no canal de Roblox. Dá um pulo lá, se inscreve, atenta uma notificação pra você não perder nenhum vídeo que eu posto lá todos os dias. E aqui, galera, é o seguinte. A gente conheceu no primeiro mapa o mapa da Fortaleza e o mapa do hotel, em que a gente conheceu quem eram os monstros que estavam lá. Eu não vou citar quem são para não estragar a nossa experiência, tá bom? E aqui, olha, galera, uma coisa que eu reparei. Tanto o mapa da escola como os mapas das montanhas, eles não são acessíveis ainda. Talvez ainda não esteja pronto. Para hoje, temos aqui o Pântalo, o Sonho e o Trainmazing. Então, eu vou começar aqui pelo Pântalo, que provavelmente é o Dipsy Lake, né, que a gente vai encontrar. E começou. Vamos olhar aqui em cima. Calma, mas como é que eu ligo a lanterna? Eu acho que ela já está ligada já, pô. Deixa eu dar uma olhada aqui. Estou tentando ver se eu vejo ruim daqui de cima logo. Acho que não, né, galera? Acho que está de buenas. Só que vocês percebam que não é o mesmo mapa do Pântalo. Ixi, anda bem devagar na água, cara. Tem que evitar entrar na água, hein. Percebam que não é o mesmo mapa do Pântalo original do Slater Tubbs 2 e 3. Nossa, eu pensei que era a ilha ali, mano. Porque de vez em quando a água bate na câmera, né, e fica uma lista passando. Uma pedra muito branca ali. Uma pedra limpinha, cara. Chega a estar... Modo creminho padrão. Olha essa pedra aqui, velho, no meio do caminho. Ah, vi uma pedra no meio do caminho. Tropecei nela, quase morri. Cadê o ruim, cara? Lembrando que os bichos desse jogo aqui correm muito rápido, cara. Se eles me acharem, praticamente não tem escapatória. Estão correndo aí, vamos procurando. E aí, o que vocês estão achando do jogo? Eu vi os comentários do primeiro vídeo. Muita gente quase morre do coração naquele momento do hotel. Em que eu achei aquele teletub lá, né. Não pode falar quem viver. Não vou estragar a experiência de vocês. Cadê, galera? Cadê os creme, cara? Quem curte aí modo coleta, cara. Eu não sou muito fã do modo coleta, não. Boa parte das fangames se resume a colocar um mapa com o bicho e pra coletar bicho. Pra coletar creminho. Cadê o Dipsy Lake, cara? Só faltava não ser o lake, hein. Olha lá. Creminho. Caraca, eu só peguei três? Nossa, vai dar trabalho, hein. Vai dar trabalho, hein. Se eu estiver escondido atrás de uma vegetação dessa... Eu vou dar um pulo tão grande aqui, mano. Ih! Vixe! Caraca, que legal, mano. Abre caindo, velho. Me tremei todinho aqui. Pensei que era o bicho que vinha destruindo tudo. Pô, mó da hora se fosse ele derrubando tudo. Ali, eu sei que estava mais atacado do que o Tink Tank. Aqui não tem nada. É ruim, homem. Ué? Você? O meu personagem já falou alguma coisa. Tipo... Ah, tá. Ele está falando que não posso mais avançar pra cá. Tem uma parede invisível, galera. Eu não consigo avançar mais do que isso, não. Já estamos no limite do mapa. Cadê o ruim? Hum? Outra árvore caiu. Só que eu estava de costas. Se eu estivesse de frente, eu tinha me assustado. Opa, tem um creme aqui, ó. Rapaz. Opa, tem alguma coisa ali. É uma pedra, velho. Vou andar pulando que vai que aparece um creminho. Dá pra ver só a ponta do pote azul. Uma olhada aqui de cima. Cara, não dá pra ver nada, mano. Já pegamos seis cremes. E nada do bicho, mano. Não que eu queira ver ele. Ele pode ficar na dele. Eu não quero incomodar. Só quero os cremes e ir embora daqui. Olha, tem um aqui, ó. Dá no não grosso. Tô começando a pensar que nesse mapa não tem monstro. Eu já andei o mapa inteiro, cara. Até fui muito nas laterais, né? Olha, se eu não vê ele daqui de cima, mano. Caraca. Do outro lado do lago. Nossa, que lago, hein? Vixe, uma poça d'água só. Oi? Eu jurava ter visto alguma coisa, mano. Será que tem algum dentro do lago? Só falta ver ele aparecer dentro do lago, cara. Olha, olha. Eu não falei pra vocês. Olha aí, ó. O bicho parecendo o Michael Jackson andando, cara. Olha ele aí, velho. Ele só foi um entrar dentro da água, cara. Será que entrar na água seria tipo pra ativar ele? Vamos ver se ele vem. Aqui, bicho feio. O bicho é feio, viu, mano? Um dos tantos mais feios. Eu, bicho. Bicho feio. Ué. Dá um real da... Opa, agora tá vindo. Dá um real da atenção, meu jovem. Que deselegante. Vem na nossa frente, meu Deus. Nossa senhora. Eu passei na água. Aí eu parei de andar um pouco mais rápido. Caraca. Tá. Hum, poderia ter sido melhor. Vamos aqui no sonho. Nossa. Eu sabia. Nossa. Eu já sabia. Por isso que eu tava evitando esse mapa, velho. Tá, vamos aí. Vamos tomar um sustão, né? Sustão daquele. Esse mapa aqui é desnecessário, né? Mano. Se prepare pro susto, viu? Se preparem aí, meus jovens. Quem é você, cara? Quem é você? Quem é você? Quem é você? Você não faz parte do time dos Lady Tubs? Quem é você? Mano. Quem é? Nossa, me arrepiei inteiro, cara. Tô com o caneco aqui todo arrepiado. Coletei. Não preciso ficar paradão. Fico clicando em cima, mano. Cadê o Shadow Tub? Eu jurava que ia ser o Shadow Tub, mano. É o Shadow Kid? Ah, não peguei o creme. Licença aí, meu filho. Esse creme aí é nosso. Não. Ué, morri. O bicho me pegou. Caraca, o bicho me pegou, mano. E temos aqui o Train Amazing. Quem é que se lembra do Train Amazing? Um dos mapas mais difíceis dos Lady Tubs 3, hein? Modo Multiplay aqui. Aqui o negócio. Sobrevivência nesse mapa aqui, meu irmão. É difícil, viu? Sobrevivência nesse mapa aqui. Tem um... Ué! Ué! What the fuck? Vocês viram? Ué, o que foi isso? O que foi isso? Cadê a música? Ah, tá. A música voltou. O que foi isso, galera? O que aconteceu aqui agora? E eu pensei até que o monstro estivesse debaixo. Mas ele não tá aqui, mano. E ali? Ali, ali, achei. Aerotub. Aqui, ali, aqui. Ei, ei, ei. Ei, moço. Ei, moço. Só com essa bunda do lado de fora aí. Ei, rapaz. O bicho tá atacado, hein? Nossa, o bicho anda, hein? Vai chegar no bicho sem sair. Vai voltar e eu vou... Eu vou... Vai... Ei, meu Deus! Ai, meu Deus do céu. Ai, ó. Ai, encurralou, velho. Encur... Ha, 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 ha. Bom, galera. Esse aqui é o Slated Tubbs Life After Death. Que seria a vida após a morte. Ainda tá na versão 1.0. Tem a promessa de um multiplayer que só Deus sabe quando e se por acaso existir. Bom, infelizmente os dois mapas aí não estão disponíveis. Quando lançar uma atualização e que tiver eles, eu jogo aqui no canal. Galera, não esqueçam de deixar o like. É muito importante, tá bom? Pro nosso trabalho continuar. Não esqueçam de curtir também o nosso canal de Roblox. O link está na descrição desse vídeo. Eu vou deixar como o primeiro link aí pra vocês visitarem meu canal. Beleza? Show! Vou lá, pessoal. Abraço. Valeu. Falou.